Vem Bidu, direto vem o cruzamento do Prado e o desfio é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Pugre! Bruno Silva tem a meia dúzia estampada na camisa! No escampeio, batido por Bidu, bola fechada, venenosa, apareceu o Bruno Silva, disputou com o goleiro que saiu mal, praticamente no pé da trave, na trave esquerda! Saiu comemorando o Bruno Silva, um leve desvio do volante barra saqueiro do Guarani pra virar o jogo em Ananaguara! Ananaguara, Bruno Silva, o Guarani vira o jogo, Bruno Silva! Avante, 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 bugrão! Bruno Silva, na marca de 26, 26 minutos de bola rolando, o segundo tempo solte o grito, grite comigo na ação bugrina! Tá, 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 registrado em Ananaguara, Bruno Silva! Guarani de virada, e de virada é mais gostoso, dois! Um pra ferroviária, Saulo, não chora não! Goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede! E é o gol da virada do Guarani, Marcos Luiz! É, e de virada é muito, mas muito, muito mais gostoso! Principalmente porque o gol foi de Bruno Silva, na disputa de bola com o Saulo, que pra mim falhou, hein, Boles? Ele praticamente empurrou a bola pra dentro do gol, mas o que importa é que o gol do Guarani, Bruno Silva foi na rede! De virada, o Guarani tá na frente, 2x1, e duas alterações no Guarani! Vamos lá!